DJ WS porra, é o periculoso, geral tá ligado quem é né, é agora até a NASA tá querendo saber quem é o WS, ae o DJ menor da serra porra, botando pra foder, direto a ventilada hoje em dia é várias fitas, papo de depressão, várias mulher bonita do peitão e do rabão se você tem bundão, se você tem peitão, se você tem bundão, se você tem peitão não precisa ter depressão, não precisa, não precisa, não precisa ter depressão vai, joga no chão, joga no chão, joga no chão, joga no chão, essa é a cura, joga no chão joga no chão, joga no chão, se você tem peitão, se você tem peitão, se você tem peitão, se você tem rabão, não precisa ter depressão vai, vai cara, joga no chão, joga no chão, joga no chão, joga no chão, essa é a cura, Joga no chão aí, joga no chão Se você tem pegana Se você tem rapa Se você tem pegana Droga, droga, droga Jogue, droga, droga Droga, 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 droga Jogue essa xereca Droga, droga, droga Jogue essa xereca Joga, joga, joga Quem tem joga, joga, joga Em bunda joga boa que a moleque não tem som Joga essa xeré 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 Joga essa xeré